Iniciar estudos musicais deve ser uma grande brincadeira, um jogo curioso e divertido, em que a criança é o centro do processo. De maneira simples, sem a necessidade de nenhuma metodologia, a criança deve vivenciar um ambiente onde exista uma paisagem sonora com a maior variedade de instrumentos musicais possível. Nesse ambiente musical, a criança pode, naturalmente, se apropriar de instrumentos, criar com sons e ritmos e ensinar mais do que aprender. Para ensinar e aprender música, não é preciso ser maestro ou professor. Apenas crie oportunidades. No exemplo, você vai assistir a Marina, minha sobrinha, compondo uma canção para sua irmã menor, Bia. Quero brincar, mas agora é hora de dormir, dormir. Ah, mas eu vou te mostrar, te mostrar, te mostrar que tem uma coisa assim, bem pequititica, um nenenzinho que se chama Beatriz. Dessá, vou te mostrar. Legenda Adriana Zanotto